Eu escuti porque não podia, né? Você escutiu, mamãe? Foi, eu não escutia, porque eu tava muito acata. Você tava muito querendo? Marinho, barera, rolara, rolara, tudo acata. Mãe, ó, quem é essa moça aqui? Deixa eu ver. Vê, quem é? Mãe, hoje eu vou. Nossa senhora. É Nossa Senhora, mamãe? É. Minha nossa, gente. É Nossa Senhora? É. Olha, gente. Tá só partindo de coro. É mãe dela. É a minha, eu quero falar. Mãe, olha, olha bem pra ela. Vê se você lembra desse roxinho quando você era criança. Você lembra? Quem é, mamãe? Eu, quem sou eu? Não, não é você. É meu? É. É dele. É a dona de Arcila. Essa aqui é a dona de Arcila. É, sabia? É. É. E esse aqui, quem é? Quem é esse? Quem é ele? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Edson. Ele é bonito. Ele é bonito, mamãe? É. E essa aqui é a de Jafonha. É irmão dela. A bola. E essa aqui, Mãezinha. E essa aqui, Mãezinha? Quem é essa aqui? É ela. Essa aqui, quem é? Olha lá. É. Tá difícil de concentrar, né? Muito pequenininho, né, mamãe? Tem que pegar umas fotos maiores, né? Porque essas aqui estão pequenininhas, pequenininhas. Meu Deus. Mamãe, quem é essa aqui? Olha que moça bonita. Quem é? É ela. Quem é ela? Deixa eu ver. Mostra. É. Você sabe quem é? Não. Essa aqui é a Francisquinha. Qual? Você. Porque o outro está hoje. Ó, você. Essa foto é de 1978, gente. Olha aqui, ó. Francisquinha. Eu compreendi com ela. 1978. Eu estou mostrando aqui, ó. Mas o reflexo não dá para ver muito bem. E essa aqui, você sabe quem é? Ela é de Romero. Vê. Ela estava. Ela estava lá. Ela estava lá, né, mamãe? E o cachorro dela é pequeno. Essa aqui é o cachorro dela pequeno, gente. Olha só. Essa foto aqui é mamãe com meu irmãozinho. Vocês sabem que eu já tive um irmão que partiu, né? Então, aqui é ela com meu irmão. Aí ela falou que é ela com o cachorrinho pequeno. Olha, gente. Tem horas que vem muita conexão, sabe? Vem muitas memórias. E aí eles ficam muito atentos. Mas tem hora que não. Tem hora que é bem difícil. Eu vou mostrar uma foto aqui agora. Vamos ver se ela lembra. É do neto preferido, querido. Não é preferido. É porque ela tinha mais afinidade com ele até do que comigo. Vamos ver. É meu filho, tá, gente? Meu filho que está com hoje... Ele está com 32 anos. Ele tinha uns nove. Mãe, quem é esse aqui? Vem quem é. Ele... Quem é ele? É, estou te fechado. Como é o nome dele? Hein? Como é o nome desse menino? Foi Rojão. É Rojão. Ela quer falar Rogério. É o Rojão. Ó, o filho dela era Rogério, meu irmão, que morreu com 14 anos. E eles se pareciam muito, muito. Meu filho é a cara do meu irmão. Olha. Ela falou Rojão. Eu acho que ela queria dizer Rogério. Às vezes a gente tem que... Olha, esse aqui é meu avô. Vamos ver se ela vai reconhecer. Até bem pouco. Mas está pequenininha. Eu tenho que achar outra que ela assumiu. Vamos ver se ela reconhece. Mãe, quem é esse lindão aqui? Quem é? Vê quem é. Vê. Olha só. Quem é ele? Olha aqui. Olha assim. Quem é? Está bonita. É bonito, né? Quem é ele? É esse aqui. Fala o nome dele. É ele. É ela. José Marconino. É, mamãe, é seu pai. Isso aqui. É, é o seu pai. Ó, é o bota. É, José Marconino. É. Hoje não funcionou muito. Mas não tem problema, gente. Isso tudo é previsto, né? A gente sabe que a doença evolui. Até um ano, ela reconhecia todo mundo, assim, em fotografia. A mãe, o pai. O que ela mais se aproximou foi o meu filho, que ela falou, que era Rojão. Que pra mim, né? Que entendo o dialeto franciscês, eu acho que ela quis dizer Rogério. Mas eu vou fazer outro vídeo desse, com fotos maiores, pra ver se a gente consegue. Gente, olha que linda. Vocês conseguem ver? A mamãe. Essa foto aqui, em 1978. Deixa eu fazer as contas pra ver quanto que ela tinha. É, 33 anos. 33 anos. Novinha. Bem novinha. É isso, gente. Tô aqui, fazendo hora e distraindo ela, por causa da síndrome do pôr do sol. Que é aquele momento que eles ficam muito agitadinhos. Deixa eu ver se ela sabe que número é esse. Mãe, que número é esse? Que número é? Qual é o número? Que número é esse? Tá forte. Tá forte? Não acertou. Acho que hoje não vai acertar nada. Ó. Que número é esse aqui? É fujoso. É fujoso. O nome. Feijão. Que número? Feijão. É feijão? Fojão. Fojão, gente. É. Fojão. Você entendeu, né? É. E esse aqui, ó. E esse aqui, qual é? Ó. É um sono, tadinha. É tarde. Esse aqui, qual é? É tarde porque faz. É, né, mamãe? Faz um caro. E essa letra aqui, qual é? É. Que letra é essa? Essa aqui. Gente, não vai rolar. Hoje, hoje tá muito desatenta. Tá com sono, olha. Eu vou encerrar o vídeo. Vou fazer amanhã de novo. Quem sabe amanhã ela está mais atenta, né? Vou fazer mais cedo. Vou procurar as fotos. Beijinho pra vocês. Ó. Dia 22 de janeiro. Estarei em São Paulo numa palestra no Tatuapé. Tem alguém aqui do Tatuapé? Escreve pra mim. Eu. Você vai na minha palestra? Vai. Palestra de empreendedoras mulheres. Vai ser um evento feminino. Vai ter você, se você tem seu comércio, se você tem algum negócio, eu vou depois botar o link pra vocês comprarem o convite, pra ver os palestrantes e fazer network, né? Trocar ideia, trocar informações com pessoas só de mulheres. O nome do evento é Batom Vermelho. Legal, né? Eu adorei. Beijinho. Até amanhã.